É galera, infelizmente acabamos perdendo o primeiro jogo da duplas por equipe Brasil contra a França Lembrando que a Olimpíada é Paris na casa da França Jogando do outro lado ali, Simon Gaussi e Alex Lebrun Os melhores atletas aí da França na atualidade Aqui no Brasil nós temos o Guilherme Theodoro e o Vitor Ischi Gosto bastante dessa dupla brasileira, viu pessoal? Acho que dá pro Brasil investir bastante nessa dupla Fazendo treinamentos juntos ali, se desenvolvendo Ficou nítido agora que o Brasil infelizmente não teria como bater essa dupla francesa Porque o Gaussi é muito consistente E o Alex vem vivendo um momento lindo no tênis de mesa Então não daria pro Brasil bater essa dupla com facilidade O Brasil até jogou bem, teve algumas disputas de bola Mas a gente vê que a gente precisa subir o nível do nosso jogo nas duplas aí Mas eu acho que dá pra investir sim Falando assim do tênis de mesa de dupla Agora que nós temos aí a parte de equipes nos Jogos Olímpicos Ganhar na dupla é muito importante Pra já começar mais tranquilo essa sessão de jogos de equipes Então o Brasil compensa muito pro Brasil fazer um investimento alto Pra gente ter jogadores da dupla Que, cara, vão garantir esse primeiro ponto Até a gente chegar numa final olímpica Vale muito a pena o Brasil investir aí nesses dois atletas Na minha opinião da match dá um conjunto muito bom O Vitor Ischi com o Guilherme Theodoro Acho que é um tipo de dupla que vale bem a pena o Brasil colocar aí reforços Pra fazer essa dupla alavancar, subir, elevar o nível Eles treinarem mais duplas juntos também Pra não ficar só aquilo de treinar dupla perto dos Jogos Olímpicos aí não Porque jogar individual é uma coisa, jogar dupla é completamente diferente Pessoal, cada jogador só bate uma vez na bola e tudo mais O Gauzi muito consistente Tava acertando muito backhand, muito fora O Gauzi tem que explorar o meio da mesa Pra ele não conseguir sair dando potência Porque a partir do momento que você coloca a bola nas pontas O Gauzi vem e vem rasgando demais Entendeu? O Alex não tem nem o que dizer Gira muito essa bola, tem muita consciência Tem muita noção também Ele é um pouquinho mais estouradinho na minha opinião O Gauzi hoje já vem com mais tranquilidade Mas o Alex também fez bastante pontos E cara, infelizmente não deu pro Brasil Vamos aguardar o Calderana entrar na mesa Essa fica, essa é a minha opinião O Brasil tem uma dupla forte Mas não, forte o bastante aí Pra bater a França nesse primeiro confronto aí Das duplas por equipe, tá bom? Vamos seguindo, deixa aquele like Se inscreve no canal 10x10, ativa o sininho Tamo junto, coloca a sua opinião O que vocês acham aí sobre o Guilherme Teodoro E o Vitor Ixi jogando de dupla Vocês gostam dessa dupla brasileira? Ou vocês acham que esses dois jogadores Pra jogar dupla não dá tão bom assim? Eu queria ver a opinião de vocês Coloquem aqui nos comentários Deixa seu like, se inscreve no canal Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau